São Paulo, aqueles pavilhões grandes, hoje estão todos climatizados, que não eram até há poucos anos. Então, está havendo, por um lado, uma economia, fazem parte hoje 35 países, os ditos países desenvolvidos, e os de vermelho, os países que não fazem parte desse OSD. Como o Brasil não faz parte, a China também não, a Índia também não, os BRICS, a África do Sul também não faz parte. E a gente vê que essa curva, pelas curvas, que já os países não, o OSD já ultrapaga um espaço entre o aço e a camada de alumínio, da forma que após instalado, toda a parte mecânica, eu faço o suporte pelo aço somente, e não mais pelo alumínio. Isso porque no conjunto aço e alumínio, eu posso ter um coeficiente de dilatação, né? É um misto, um cabo com alma de aço, tem 18,9, 18,4, vezes 10 a menos 6, por grau centígrado. E quando eu coloco só o aço como suporte, o coeficiente de dilatação cai para 11,5, quase dois terços. Então isso vai dar um reflexo imediato no caldo das flechas. Então, começaram a aparecer esses novos tipos de condutores, até 240 em emergência, o gap type, como usa um termo existente, é uma temperatura até 210 graus. Então são temperaturas mais altas, com maior capacidade de transmissão, com o alumínio termo resistente em volta, né? Então nesse caso, são condutores, é um condutor que pode operar até 210, 240 graus, e o alumínio por ser termo resistente, alumínio zircônico, né, da classe AT3, nós vamos ver essa classificação numa tabela à frente também, que também está na brochura, pode operar em temperaturas então mais altas, maior capacidade de corrente, e assim vamos. Temos os cabos com fibra de carbono, que também, nesse caso, utilizam o alumínio recosido, então todo o suporte mecânico é dado, ou é feito sobre a alma, fibra de carbono. Agora, o alumínio, por ser recosido, ela poderia trabalhar também em temperaturas até 210, 240, mas pela limitação lá do fabricante, ela estipula em 180 graus a temperatura máxima de operação para esse tipo de carro. No estudo de engenharia de viabilidade técnica e econômica do empreendimento, é uma outra área que vai pegar esses insumos do planejamento e trabalhar dentro de uma linha de estudos de engenharia, né, vai pegar essa linha, seja ela nova ou recapacitada, e identificar qual é a posição e o grau de importância dessa linha dentro do sistema de energia elétrica da CEMIG. Uma segunda etapa, o que é? A gente faz a prospecção de alternativas tecnológicas existentes no mercado. O que tem no mercado hoje que pode me atender em função de uma demanda do planejamento, uma potência requerida, de uma necessidade corrente que vai passar na linha? Então, aí que nós... O Wesley também comentou. E a questão de vibração mesmo, eólica, nós temos uma certa dúvida. A gente tem mais experiência nos cabos convencionais. Então, já temos ocorrências, sabemos, existem estudos já realizados. E os cabos não convencionais, alguns já têm algum estudo, e outros ainda não temos os resultados, ou temos uma certa dúvida do comportamento em campo mesmo. Nós não perdemos muitas vezes, o pessoal que foi treinado, muitas vezes perde o contato. Vai realizar, dificilmente vai realizar novamente a manutenção. E aí fica a dúvida, né? Nós temos que treinar, fazer reciclagens periódicas, isso é um custo também para a empresa. Falando especificamente, no nosso caso, de um trecho pequeno. Mas é apenas um ponto que foi citado a questão de treinamento para a manutenção. Outro ponto que eu queria colocar é o seguinte. Muitas vezes nós temos um cabo instalado, e existe a necessidade de, por conta, por exemplo, de um seccionamento da linha de transmissão, ou implantação de uma derivação, seja o que for. Muitas vezes temos que mudar de posição as estruturas. E aquele ponto onde o cabo estava grampeado na estrutura, ele vai ser alterado para outro ponto? A dúvida é, aquele ponto que ficou um tempo grampeado, qual que é o comportamento dele, considerando que ele não vai estar mais naquele ponto do grampo? Será que o comportamento dele vai mudar em relação a um cabo onde não esteve grampeado? Então, nós já fizemos um estudo referente a esse ponto, mas para cabos convencionais. Para cabos não convencionais, é uma dúvida que fica. É, logicamente, que pode até ser comentado, está querendo ser mais real que o rei, mas nós temos que ficar atentos a todas as questões, todos os pontos a serem, que vivemos no dia a dia lá e nos projetos, e aí fica a dúvida para a manutenção, que vai ficar com aquele problema, ou talvez não seja nenhum problema, mas são dúvidas que nós temos. ...utilizadas para construir um cabo, é buscado construir aqui no Brasil esse cabo, adquirir conhecimento no Brasil, todo o processo do desenvolvimento do cabo para conseguir, então, trabalhar nessas travessias que vocês já falaram, a gente trabalhar com baixas flechas e conseguir aumentar a quantidade de alumínio num cabo, diminuindo a massa dele do aço, do núcleo do cabo. Então, tem essas posições aí que nós colocamos, tinha limitação de temperatura também. O projeto, ele trabalhou todo o tempo com o foco dentro do núcleo do cabo, da alma do cabo, tá? Nós não entramos no projeto em usar alumínios, ligas de alumínio que aguentassem uma temperatura maior de processo, porque o foco do projeto era, primeiro, o elemento de sustentação desse cabo. Bom, só pegar o lado certo aqui. Bom, qual que foi a ideia? Se eu quero utilizar um cabo que ele tenha uma mesma capacidade de transmissão de energia elétrica, ou maior, que ele tenha um pouco mais de energia elétrica, ou menos de energia elétrica. Mas, mais de energia elétrica, ou menos de energia elétrica. Durante os testes, tá? A gente utilizou uma câmera termográfica científica, eu não trouxe essa câmera, ele fica muito cheio. Então, nós temos à disposição para fazer esses testes, uma câmera termográfica científica. E, como eu disse, o meu interesse, além da transferência, é a estrutura do escoamento, porque a transferência de calor no carro depende da estrutura do campo de escoamento. Então, o específico é com a estrutura ou o descoamento, porque o que acontece com a função dessa estrutura? Para isso, eu usei uma técnica ótica. Essa técnica envolve o uso de um laser, ali eu tenho um uso de um laser, onde eu vou gerar um plano de luz, eu vou iluminar uma região dos quadrinhos. Agora, we have a laser, it will generate a beam that will illuminate sections of the beam. e eu filmaria, eu não trouxe as câmeras, eu tiro várias fotografias desse escoamento, assim que eu não fiz o escoamento. Vocês podem ver que a estrutura do escoamento, ele é todo turbulento, são vários vórtices que tem ali. Se alguém quiser subir aqui, para filmar, mas de perto. Você pode ver que a estrutura do escoamento é muito messe, tem muitos vórtexes em forma. Quanto aos 10 metros de segundo? Mestre? Não deve estar, vou chutar, mas deve estar uns 8, 10 metros de segundo, não passa disso aqui não. R$8 a 10 metros por segundo, neste momento, é aspirado. Vórtex, é o vórtex. o escoamento turbulento, ele tira mais energia do cabo. tem que esperar o sistema um pouquinho, porque tem horas que ele esquenta. tem uns depoimentos aí dos... não existem tantos caras, não, 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 olhe para mim, eu acho que ele não está. O que é isso? 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 A gente pode aferir as câmeras aqui de vocês. Tem um pessoal adrão aqui para isso. Calibração, o pessoal da CEMIC sabe isso? Olha, eu diria que sim, isso foi feito com o Roberto Márcio lá dentro do CEMIC. Deveria, pode ter essa certeza não. se eu falar isso aí, eu vou até começar. Na época, quem foi o gerente, deixa eu virar para cá para o outro projeto, fica aí. É o Henrique? Henrique, deve ser Henrique. Ô, Wesley, uma palavrinha aí da sua experiência no dia de hoje como apresentador do workshop, participando aí do Cegre Brasil, representando a CEMIC. Comenta um pouquinho da sua experiência hoje. Primeiramente, uma honra, né, participar de um evento como esse e estar no meio de pesquisadores e profissionais reconhecidamente aí no meio e uma troca de experiência muito benéfica para todo mundo, tanto para a CEMIC quanto para os demais, acredito que seja também. E amanhã continua, né, ordenando a segunda parte do evento e esperamos fechar com chave de ouro. Ok, Wesley, o Cegre Brasil que agradece o esforço seu aí para mostrar as tecnologias que a CEMIC vem desenvolvendo com vários parceiros e é isso aí, vamos em frente que nós temos muito para fazer ainda. Valeu, muito obrigado. Estamos à disposição. Ô, João Guilherme, oi, Vrão. Dá aí um recado para o pessoal aí da sua apresentação, o que você achou, como é que você está vendo o evento para a turma do Cegre Brasil. Eu estou gostando muito do evento, pena que de manhã eu perdi as palestras. A apresentação nossa, eu procurei resumir o projeto D421 que nós fizemos com a CEMIC, com isso nós conseguimos conhecer um pouco mais sobre esses cabos com núcleos compostos e está muito bom o evento, espero amanhã receber muitos conhecimentos das outras empresas que farão as apresentações. Ô, João, muito obrigado, o Cegre Brasil agradece o esforço seu de ter chegado a tempo para a apresentação e é isso aí. Nós temos muito para crescer juntos. Eu que agradeço. Parabéns pela apresentação. Eu que agradeço. Ô, Marcelo. Sim. Comenta aí a sua expectativa e a visão que você teve do evento hoje sendo um dos apresentadores pela CETEP no evento do Cegre Brasil aqui na UFMG em Belo Horizonte. Ah, então. ficamos muito felizes pelo convite, foi muito legal. Assim, a expectativa era de querer aprender mais, né? Ver o que o pessoal está falando por esse mundão aí e aprender mais. Como eu falei na palestra lá, a gente ficou muito contente pelo convite e a gente quer aproveitar, aprender o máximo que puder e compartilhar as experiências que a gente puder com o pessoal. Muito bacana isso. Ok, Marcelo. O Cegre Brasil que agradece o fantástico tema que vocês trouxeram aí para a implantação de linhas em áreas de difícil acesso ambientalmente impossíveis de novas construções. Então, vocês estão de parabéns pelas soluções e pelas iniciativas implementadas pela CETEP e acho que em nome do Brasil aí. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Nós agradecemos. Eu muito gostei da Cegre meeting aqui em Belo Horizonte e achei que os contos são muito interessantes e mostrou muita interesse de muitas pessoas sobre a alta temperatura e a baixa e os perigos e todos os aspectos que vem usando a baixa e baixa de cegre. Ok. Muito obrigado por nome do Cegre Brasil. Estão muito contentos de receber o nosso evento. Muito obrigado. Obrigado. Fernando. Como está você? Muito bem. Tudo bem? Muito obrigado pela invitação. É um prazer. Eu, em nome do Cegre Brasil, gostaria muito de agradecer a sua pronta atendimento pela software de comparecer o Brasil e compartilhar seus conhecimentos com a gente. Você tem engrandecido muito o evento. Então, eu gostaria de registrar a sua impressão hoje do evento. O que você achou do evento? Eu acho que é muito interessante. Como sempre acontece aqui no Brasil tem sorpresas todos os dias. Então, tem gente com nível técnico muito alto. Mas, o auspício da universidade eu acho que é muito importante porque demonstra que o nível é muito alto e o nível das presentações demonstra que tem um interesse e que o mercado está sendo desenvolvido e que aí é trabalho nosso participar com vocês e dar as soluções técnicas adequadas para melhorar. Muito obrigado pela sua invitação e a gente fica totalmente a ordem para qualquer projeto ou qualquer coisa que vocês precisem. Ok, o Brasil está aberto para novos desafios e novas visões de engenharia que a Software é uma empresa de história e com certeza vai ajudar muita gente a vencer essa fase que nós estamos. a gente já fez um acordo geral com a Indus Cabos aqui no Brasil para ter um parê nacional para trabalhar esta parte de condutores especiais. Oi? Então? Eu acho que essa parceria vai funcionar porque tendo um parê local que tem uns contactos e que fica aqui sempre vai abrir muito as portas para a gente. Com certeza. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, eu. Valeu. Só um momento. Eu queria que você comentasse aí qual está sendo a sua visão do evento que você organizou aqui na UFMG em nome do Segredo Brasil e relata aí para fazer uma explicitação da sua visão. Não, eu acho que até agora está indo tudo bem. O nível das palestras está muito bom e o nível da audiência que não é só palestrante mas a audiência que faz a palestra também é um nível muito bom com perguntas muito interessantes um questionamento muito interessante e na minha opinião eu acho que está vendo nós estamos contribuindo para o progresso para a aplicação desse tipo de cabo para a difusão desse tipo de conhecimento então nós estamos fazendo uma coisa Sigrê nós estamos fazendo uma coisa muito boa e muito interessante inclusive tentando atrair gente mais nova estudante engenheiro mais novo para o nosso meio que no momento na minha opinião é o que a gente mais precisa é de seguir de novo Ok, Itadeu foi muito bom você falar o nosso Sigrê porque o nosso Sigrê Brasil te agradece muito o seu esforço por coordenar mais um evento pelo grupo CAB2 Linhas Aéreas e estamos muito satisfeitos com o resultado parabéns pelo empenho Obrigado satisfeito Paulo comenta aí com o pessoal do Sigrê Brasil a sua experiência agora como presidente da TBE uma das financiadoras desse evento e o que você sentiu hoje estar participando aqui presencialmente desse evento Primeiro é um prazer para a gente estar presente aqui revendo aí os colegas e discutindo questões aí tecnológicas que são muito importantes para o setor para a TBE especificamente é muito importante a gente estar atento aí às novas tecnologias acompanhar aí os desafios do setor elétrico para que a gente possa implementar isso na nossa estrutura nos nossos negócios de tal forma que a gente continue aí fornecendo serviços de qualidade que é o objetivo da empresa ser uma prestadora de serviços na área de transmissão com muita qualidade e com tecnologia de ponta Paulo, muito obrigado em nome do Sigrê Brasil do grupo CEB2 Linhas Aéreas e estamos juntos nessa cruzada tecnológica para continuar mostrando que o Brasil tem uma rede fantástica e que você continue fazendo um excelente trabalho na TBE como presidente e que continue investindo nos nossos eventos porque a disseminação do conhecimento é a nossa maior meta com certeza e esse também é um desafio da TBE que é trabalhar a inovação no setor elétrico nós estamos juntos muito obrigado a qualidade de calor vibración e também força força e essencialmente imperme 놓 500 para a memória isso cíclic alo fatigue agora o carbon fibro composidades bin altamente deployed porque eles têm extra strength e light tired manejo as Boeing Airbus e 777 have incorporado a a high degree of carbon fiber composites because they get a much greater service life. Reducing cyclic load fatigue helps in many ways. And the core is now produced to ASTM standards, recently updated this year. And the ACCC conductor, even though it was developed by CTC Global in Irvine, California, is now manufactured under agreement by 22 licensed manufacturing partners worldwide so we can take advantage of improved economics, increase, improve the delivery times, and support local economies. For reconductor projects, against thermal oxidation. Polymers are subjected to thermal oxidation, so you need to have a sealed barrier to avoid the composite core to be in contact with oxygen. The thermal oxidation occurs for all the polymers around 25 degrees, and it's a question of speed of degradation, temperature, so it's a curve, a renewed curve. So just a few details about what happens. So thermal oxidation. So in the start you have...